Temos aqui ele que é um grande safado, por favor, se defina em uma palavra. Incrível. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu me prostituo. Comei x-burgo. Eu, como professor, como tava dando a aula de código penal. Será que eu vou receber amanhã? Quê? Quem mais é C igual a Ui? É a minha mãe.